Bem galera, eu quero saber como que foi a sua prova do concurso público para bombeiro. Eu sempre faço esses vídeos para saber como que foi a prova, a elaboração, se realmente foi tudo dentro dos conformes. E eu quero parabenizar você, tá? Você que foi fazer essa prova aí no Pará. O meu nome é Tiago Araújo, eu sou do Rio de Janeiro. E eu sei também como é que é essa fase de fazer concurso. Você que estudou, você que foi fazer a prova. A prova, muitos às vezes saem de uma cidade longe até o local da prova. Isso requer tempo, isso requer dinheiro. Então há todo um processo, tanto antes, durante, inclusive depois que você faz a prova. Então eu quero parabenizar você, tá? E se aconteceu alguma coisa fora do padrão, você pode deixar aqui também nos comentários para a gente conversar um pouco, conversar também entre vocês aí. ou também dar uma olhadinha também aqui no meu Instagram, que está aqui em cima, tá? E também vai estar na descrição, você pode olhar lá, beleza? Bem, dito isso, eu desejo que você tenha passado nessa prova, com certeza. Se por algum acaso houver alguma questão com relação à banca organizadora ou qualquer outra coisa, você também pode me procurar, beleza? Eu sou advogado e a gente pode estar dando uma orientação aí para o que você pode fazer. Eu deixei de fazer, beleza? Vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva, ativa as notificações, envia para o seu amigo também que fez essa prova, tá? Caso haja algum problema, a gente tenta solucionar aí, beleza? Um forte abraço, até a próxima, avante!